Fala galera, beleza? Eu tô aí pra dar continuidade ao meu vlog sobre a minha nova rotina vegana Eu fui no supermercado, fiz as minhas compras que provavelmente vão durar bastante tempo porque eu comprei muita coisa e eu vou aí compartilhar com vocês o que eu comprei pra me manter na dieta vegana e que vai ser a base de tudo que eu vou me alimentar aí pelo próximo mês ou até mesmo mais tempo E antes que você ache que eu só comprei legumes, frutas, verduras, salada, esse tipo de coisa Não, a dieta vegana tem uma série aí de coisas que são muito saborosas, muito boas e eu vou aí compartilhar com vocês várias receitas ao longo desse tempo e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com as coisas Bom, como vocês podem perceber, eu falei, é bastante coisa que eu fui no mercado e realmente comprei comida pra um bom tempo e eu vou aí explicar um pouquinho sobre o que eu comprei e por que eu comprei Aqui nessa parte a gente tem mais a parte de carboidratos e proteínas então grão de bico, ervilha, milho, arroz integral, feijão, feijão de alguns tipos lentilha, então feijão carioca, feijão preto, arroz com grãos Então eu comprei alguns tipos de macarrão aqui pra fazer todos os integrais Comprei até aqui massa pra fazer lasanha integral Eu comprei fios de pupunha, que é mais ou menos um palmito natural que dá pra fazer em formato de macarrão aí, bem interessante Esse macarrão oriental, ele é diferente, ele é branquinho, ele é menos calórico Tapioca, super gostoso Esses rap 10 aqui, que é uma massinha pra você fazer esses wraps aí Dá pra você enrolar com legumes, com enfim Dá pra fazer bastante receita bacana com isso daqui Aqui biscoitinho de arroz Dá pra ser criativo também e fazer alguns aperitivos, é bem gostoso Muita aveia, grãos como gergelim, semente de chia, linhaça marrom, aveia, farinha de trigo Flocos de aveia, farinha de aveia E aqui até proteína de soja texturizada, dá pra colocar aí em algumas receitas Eu comprei muito molho, muitos condimentos aqui Então molho de tomate com pedaços, erva doce, noz moscada, safrão, cebolinha, cebola, pimenta, comim Enfim, tem uma gama de coisas aí, canela, que dá pra usar pra temperar bem a comida E ali alguns molhos como ketchup, barbecue, pimenta Aqui tem alho Ali eu comprei também pimenta normal pra temperar a comida Pra algumas receitas aí que eu vou usar leite de coco Pra temperar também a comida shoyu Ali leite de soja, bem gostoso aí com cereal Que eu vou usar bastante com aveia e essas coisas Agora sim a parte dos legumes, das verduras Pimentão, milho, brócolis, eu comprei muito Batata normal, batata doce Tomate Gogumelos, comprei bastante, eu gosto Outro tipo de cogumelo, champignon Cebola, pra frutas aí, manga Mamão, melão Morango, maracujá Guia, kiwi, banana Eu gosto bastante de cortar os morangos e congelar eles pra fazer smoothies e colocar no cereal também, congelado Assim como as bananas, eu mostrei o sorvete de banana na receita Eu gosto de cortar elas, colocar no freezer e congelar Dura mais e dá uma gama de receitas maiores aí Mesma coisa pra mangas e qualquer outra fruta, fica aí a sugestão pra vocês Também comprei vagem, que é uma ótima fonte de proteína Pinhão, super gostoso aí no inverno, fazer sopa Enfim galera, que nem vocês viram, tem uma gama aí muito grande de alimentos veganos que dá pra comprar A única coisa que eu não consegui achar, que eu vou comprar amanhã Só que eu pesquisei direitinho, que pelo visto não é em todo lugar que tem É tofu, que eu vou usar bastante aí como uma reposição da carne É um alimento bem proteico aí, que vai me ajudar bastante Então eu espero que vocês tenham gostado aí da sugestão das compras pra uma dieta vegana E a gente se vê aí no próximo vlog, valeu!